e também gente aqui é a cica revoluta que também elas foram feitas através de sementes tá e nós temos mudas menores também para que nós possamos enviar para você correto nós temos mudas menores né que mostrar pra você aqui as mudas menores tá aqui são as mudas menores que temos aqui que foi tudo através das sementes que na que nós nós plantamos e ela já tão tão legal só que chamada fica revoluta então ela vai ficar nesse poste aqui ou nesse poste aqui ou maior também certo são tudo plantas que é de planta aqui que é pra você se vai lá eu só planta no sol direto são as mudas de cica revoluta que é pra só direto e só indireto também correto então meu amigo meu amigo tá aí um forte abraço pra você espero que você tenha gostado do vídeo né que tenha gostado da planta também e que você possa adquirir seus exemplar em qualquer lugar do brasil você pode encontrar essas plantas aqui em local que vem de produto de jardinagem caso você não tiver encontrar você pode dar contato conosco que nós temos aqui uma quantidade brasileira ok então forte abraço para você fica com deus e continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal forte abraço